E aí rapaziada, DJ Daniel de Guaratiba aqui na voz Vocês estão curtindo uma sequência ao vivo, valeu? Mini sequência ao vivo, naquele pique Só tambor relíquia, só ritmada, bagulho doido Quem quiser adicionar lá no Facebook, rapaziada Só colocar lá, DJ Daniel de Guaratiba, valeu? Segue lá no som de clode, DJ Daniel de Guaratiba oficial Fica na atividade do lançamento lá, valeu? Só produção minha de costume, naquele pique Como todo mundo já sabe, pouco papo e muita música Vamo que vamo Vem, não me atrasar Daniel é foda Vai te empurrar, te machucar Vem, Piraia Vem, não me atrasar Daniel é foda Vai te empurrar, vai te empurrar Vai te empurrar, te machucar Vem, Piraia Vai te foder, te chamando de puta Dois em messuciás suivre a sua lança vira amiga Vai dele a matar Meu é em pera... Vem, e seque Toma Toma tapinha na cara, piroca Na chanta, leitinho na puta Toma Toma tapinha na cara, piroca Na chanta, leitinho na puta Vai sua, puta Vai sua, puta Vai sua, puta Vai sua, puta Ai essa é DJ Daniel de Guarati O cara ta lançando ai mô, pega a visão que essa é do cara Vem novinha transa Daniel é foda Vai te empurrar, te vai chutar Vem piranha Vem novinha transa Daniel é foda Vai te empurrar, te vai chutar Vem piranha Novinha fica de 4 de 4 com a mão no muro Novinha fica de 4 de 4 com a mão no muro Eu te empurro, te empurro, te empurro, te empurro Novinha fica de 4 de 4 com a mão no muro Eu te empurro, te empurro, te empurro, te empurro, te empurro, te empurro Daniel vai te fuder, te chamando de puta Vai sua puta, vai sua puta, vai sua puta Vai sua puta, vai sua puta, vai Toma, toma tapinha na cara, piroca na chota, leitinho na buta Vai sua puta, vai sua puta, vai sua puta, vai Vamo que vamo, só aquecimento Descontinente aí, porra, esse é DJ Daniel de Guarati O cara tá lançando aí, porra, pega a visão que esse é do caralho Pega a visão, hein, essa é braba A novinha de hoje em dia parece profissional A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho no pau Ela desce na pica, sobe na pica, vai devagarinho No movimento dessa batida Eu vou tentando no talento, na tua pica No movimento dessa batida Eu vou tentando no talento na tapica Ó, senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Então senta, 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 senta Bagulho doido! Senta, senta Alô, mulherada! Senta, senta Momento de vocês! Senta, senta, senta Pode sentar, mulher! Senta, 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 senta Naquele pique Senta, 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 senta a sua piranha Então senta, 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 senta a sua piranha Então senta, 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 senta a sua piranha Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza No movimento dessa batida Eu vou tentando lutar lento na tua pica Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Então senta, 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 senta a sua piranha Então senta, 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 senta sua piranha Depois tu sobe, trava, olha pra trás e sensualiza Vamo que vamo Embraza Mini sequência ao vivo, valeu Pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero virar teu amigo Não quero não, hein Da história, novinho, eu vou te dizer Se eu virar teu amigo e perco a chance Que tinha com medo, patricinha Do asfalto e eu sou do mundo Mas antes de se envolver, procura saber do meu vulgo Sou eu mesmo, porra Aquele pix, safadex, com fama de vagabundo Meu vulgo é Daniel, mas pode me chamar de puto Meu vulgo é Daniel, mas pode me chamar de puto Toca que soca na buceta delas Foz que foz que a buceta delas Foz que foz que a buceta delas Foz que foz que a buceta delas É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a piranha se é filha da puta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, me toca a piranha se é filha da puta Se é pra falar de putaria, então mexeu comigo Só não pode confundir, não quero virar teu amigo E a moral da história, novinho eu vou te dizer Se eu virar teu amigo e perco a chance Que te cometo, patricinha, do asfalto E eu sou do mundo Mas antes disso vou vir procurar saber do meu furo Sou eu mesmo, gorra Felipe X, a Fadex, fama de vagabundo Eu venho, furo, é Daniel, mas pode me chamar de puto Eu venho, furo, é Daniel, mas pode me chamar de puto Sou eu mesmo, gorra Que te coloca de quatro e te catuca até o fundo Eu venho, furo, é Daniel, mas pode me chamar de puto Meu furo, é Daniel, mas pode me chamar de puto Eu vi o vulgo, é Daniel, mas pode me chamar de puto Toca que soca na buceta delas, pode que faz que a buceta delas É pau nas cachorra gordinha, pau nas cachorra magrela Machuca, 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 machuca Me toca piraça, cê filha da puta Machuca, 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 machuca Me toca piraça, cê filha da puta Vamo que vamo, o pique é esse, valeu O geral já tá ligado nessa, com certeza Ó, editei ela, taquei no tambor relíquia Ficou mais braba ainda Vamo que vamo naquele pique Essa é a tropa do baile, os moleque é capagete Eles tão embraçadão, tô trocando nas piriguete Soca, soca, mach, mach, mach Soca, soca, mach, mach, mach Soca, soca, mach, mach Tudo nessas piriguete Soca, soca, mach, mach Tudo nessas piriguete Soca, 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 soca Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, tudo nessas piriguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete, tudo nessas piriguete Braba, braba, logo, logo vou tá soltando o download dela no tambor relíquia, valeu Ó, essa daqui que eu vou tocar, só pode cantar quem tem aquele bigode safadinho, valeu O meu eu já tô deixando crescer, alô MC Luizinho, tamo junto seu puto Agora eu peguei a visão, carnavinha da favela, gosta de quem tem bigode pra roçar na tcheca dela Gosta de bigode grosso, gosta de bigode fino, Daniel de Guaratiba, tudo que lança é hino Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte, cheiro de xereca que ficou no meu bigode Ai que cheiro forte, ai que cheiro forte, cheiro de xereca que ficou no meu bigode Cheiro de xereca que ficou no meu bigode Cheiro de xereca que ficou no meu bigode A descontinência aí, porra, esse é DJ Daniel de Guaratiba O cara tá lançando aí, porra, pega a visão que esse é do caralho Ó, exclusividade naquele pique, MC DL 22, breve essa aqui tá na pista, hein Ô mulher, você é sensacional Ô mulher, você é sensacional Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Ô mulher, você é sensacional Ô mulher, você é sensacional Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau Rainha do sangue, sangue, essa mina é um abuso Tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Chupando tudo Chupando, 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 chupando Oi mamão olhando pro pai Embala o 2M do Youtube Alemão beida, beida pra caralho Só safada Vem que você gosta muito e faz isso muito bem Vem que você gosta muito, eu sei hein Tu faz direitinho, vem mamando, vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Vem, vem, vem Esse é o DJ Doni, é o Tibor Ativa O rei da sucessagem Oh mulher, você é sensacional Oh mulher, você é sensacional Sento, rebolou, caiu de boca no meu pau 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 Rainha do sangue, sangue, essa mina é um abuso Vai chupando, vai chupando, chupando tudo Chupando tudo, chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Chupando tudo, chupando tudo Chupando tudo, chupando, chupando, chupando tudo Oi mamãe olhando pro pás Oi mamãe olhando pro pás Vem que você gosta muito e faz isso muito bem Vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem Vem mamando, vem mamando, vem Vem mamando, vem mamando, vem Vem, vem, vem Esse é o DJ Daniel de Guaratiba O rei da sucessagem Ó, a partir de agora o bagulho fica mais doido do que tava, valeu? Só ritmada braba Esse é o DJ Daniel de Guaratiba O brabo da ritmada Sou eu mesmo, porra Vamo que vamo Agora o bagulho fica doido hein Bate continência aí Esse é o DJ Daniel de Guaratiba O cara tá lançando aí, bô Vai ficando bem gostoso Pela, pena, penda, uma juda, umajuda, umajuda, uma-denta, umajuda, uma – Penta mal, vobra – Moved-ov. Rala solta nesse pico que é uma boa Vou sentando assim de boa Rala na pica, desce na pica Fogo na periquita, rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Rala na pica, desce na pica Moleque, fogo na periquita Vamos que vamos! Quando ela vê o dia passando A piranha não se cega Se ela vê o padrão A piranha não se cega Trepa na pica, axereca Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa Trepa na pica, axereca Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Senta bem devagarinho Não precisa ter frescura É pra cachorra na pirocadura É pra cachorra na pirocadura Senta bem devagarinho, não precisa ter frescura Senta bem devagarinho, não precisa ter frescura Amagachada safada, encaixa a buceta na vara Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota Encaixa o cu Encaixando, encaixando, encaixando Encaixa o cu Encaixa o cu Encaixando, encaixando, encaixando Encaixa o cu Esse é o DJ Tony, é o tipo Arativa O rei da sucessagem Quando ela vê o DJ passando, a piranha não se cega Se ela vê o padrão, a piranha não se cega É pra na pica xereca, é pra na pica xereca É pra, é pra, é pra, é pra, é pra na pica xereca Trepa, 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 trepa Trepa na pica xereca Trepa cachorra na perocadura Senta bem devagarinho, não precisa ter frescura É pra cachorra na perocadura Senta bem devagarinho, não precisa ter frescura Tá magaixada safada, encaixa a buceta na vara Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Encaixando, 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 encaixando Encaixando, 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 encaixando Moça, moça, moça Moça porra nenhuma, Jay Daniel tá fulgando direto A mais pedida da mulherada, hein? Dei pro DJ Daniel e ele me deixou tarada Porra, recebo vários áudios no WhatsApp Que puta que pariu, hein? Dei pro DJ Daniel e ele me deixou tarada Vou ter que andar de novo só porque eu sou safada Daniel, não para, Daniel, não para Vem, vem me comer de novo só porque eu sou safada Daniel, não para, Daniel, não para Eu não paro nunca! Daniel, não para, vem, vem me comer de novo só porque eu sou safada Vem, vem me comer de novo só porque eu sou safada O Daniel de Guarantiba, sabe que tu não é moço O Daniel de Guarantiba, sabe que tu não é moço Fica de, fica de, fica de quadra Pimpila, pimpila, pimpila bunda Que eu vou te botar, conta, conta, conta com força Eu vou te botar contra, 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 contra com força Vai machucar, chega, machucar, chega, machucar, chega, machucar, chega, machucar Caralho, Daniel que me comeu Caralho, Daniel que me comeu Eu, eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, Daniel me arrebentou Caralho, Daniel me arrebentou Putaria com estatisca, sacanagem pumbada Com as menina da favela, só botada calculada Putaria com estatisca, sacanagem pumbada Essa ficou braba, velha só botada calculada Não vou botar devagar, porque você não é a moça Não vou botar, nem postei ainda, porque você não é a moça Breve tá na pista Fica de 4, vem na bunda Que eu vou te botar, 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 botar com força Eu vou te botar, 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 botar com força Só com tudo na pateca, bota o crime sem parar Só com tudo na pateca, bota o crime sem parar Vou te fuker na noite toda até o dia clarear Vou te fuker na noite toda até o dia clarear E ele me deixou parada, porque que vai de novo Só porque eu sou safada, vai DJ, não para Vai DJ, não para, vem, vem me comer de novo Só porque eu sou safada, vai DJ, não para Vai DJ, não para, vai DJ, não para Vem, vem me comer de novo, só porque eu sou safada Vem, vem me comer de novo, só porque eu sou safada Esse é o DJ Daniel de Guarantiba, o rei da sucessagem Esse é o DJ Daniel de Guarantiba, o bravo da gente mata A pele é só botada tão fulada, a pele é estatística, sacanagem, topada Com as meninas da pele é só botada tão fulada, não vou botar devagar Porque você não é a bolsa, não vou botar devagar Porque você não é a bolsa, brinca de 4, fils da boda Que eu vou te botar gonta, gonta, gonta com força Que eu vou te botar gonta, gonta, gonta com força Que eu vou te botar gonta, gonta, gonta com força Só que o fumo na tuabourg acabou com limita sem parar Só que o fumo na tuabourg chegou com limita sem parar Vou te foder na noite toda até o dia quase Tá, mas é isso, um pouco do exame do YouTube e depois... Sou querendo comigo... Agora eu quero mais sobre de mim... Leio pra ele e não me atende... Ainda tá falando por aí que não me conhece... Esse é o DJ... Daniel de Guaraty... Oh, bravo, mas a gente mata... Eu vou sentando no talento na tua pica... Tu no movimento dessa batida... Eu vou sentando no talento na tua pica... Então senta... Que isso? Alô, mulherada? Senta, senta vai mulher... Quica, quica, a gente esliza... Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza... Senta, senta vai mulher... Quica, quica, a gente esliza... Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza... Vai sentando e não para... Vai quicando e não para... No talento, hein? Vai sentando e não para... Vai sentando e não para... Vai quicando e não para... Vai sentando e não para... Venta na menta, na menta, na menta, na menta, na minha viga Vem perereca bandida, pula na minha viga Vem perereca bandida, vem perereca malanga Se acabou minha viga, vem perereca malanga Se acabou minha viga, se acabou minha viga Esse é o DJ Daniel de Guarantiba Oh, papo da gente mata No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica No movimento dessa batida Eu vou sentando no talento na tua pica Eu sento na pica, na pica, eu sento 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 Certa, certa, vai mulher Quica, quica e desliza Depois tu sobe, trabo, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe, trabo, olha pra trás e sensualiza Vai sentando e não para, vai quicando e não para Vai sentando e não para Venta na menta, na menta, na menta, na menta, na menta, na minha pica Vem perereca bandida, pula na minha pica Vem perereca bandida Vem perereca malandra, se acaba na pica Vem perereca malandra, se acaba na pica Moça, moça, moça Ouça pão a nenhuma, Jay Daniel, tá comendo direto Só pra mulherada que se amarra na melodia Eu fiz uma pra elas, hein Fiz essa melodia safada Pras meninas taradas que gostam de sentar Vocês, vocês vem com a xerequim O Daniel com a piroca Em geral vai gozar O Odin pode empinar Eu vou botar Pra te gozar Pode, pode empinar Eu vou botar Pra te gozar O Daniel de Guarativa Sabe que tu não é moço O Daniel de Guarativa Sabe que tu não é moça Pica de pica de pica de pato Vim pela, vim pela, vim pela bunda Que eu vou te botar Bota, conta, conta, conta com força Eu vou te botar conta, conta, conta com força Eu vou te botar conta, conta, conta com força Panaxeta, tudo lá dentro Todas elas tão querendo Panaxeta, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Que filha da puta de um tchaca pesada que vai encaixando na piroca Que filha da puta de um tchaca pesada que vai encaixando na piroca É disso que ela gosta, é disso que ela gosta Não, 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 eu taco no cu Ai, eu taco na chota Eu taco no cu Ai, eu taco na chota Esse é o DJ Daniel de Guarantiba O capo da gente é bada Isso é essa melodia safada Tras meninas taradas que gostam de sentar Vocês, vocês vem com a xerequim O Daniel com a piroca Em geral vai gozar Pode, pode empinar Eu vou botar até gozar Pode, pode empinar Eu vou botar até gozar O Daniel de Guarantiba Sabe que tu não é moço O Daniel de Guarantiba Sabe que tu não é moça Eu tô ligado Fica de fuga de pato Mó cachorra Só mibe na bunda Eu vou te botar Contar Conta Conta Contar Conta 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 Quando Ó É disso que eu largosta, é disso que eu largosta Não, 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 eu taco no cu Ai, eu taco na chota Eu taco no cu Ai, eu taco na chota Eu taco no cu Ai, eu taco na chota É o bicho, rapaziada Vou ficando por aqui, valeu Essa daí foi a mini sequência ao vivo Volume 1, valeu DJ Daniel de Guaratiba Tambor Relíquia e Ritmada Até a próxima, valeu rapaziada